Oi pessoal, aqui quem fala com vocês é a Prô Simonelli. A história que eu trouxe hoje se chama A Menina dos Livros. Foi uma história escrita por G. Aguiar e ilustrada por André Seolim. Vamos lá conhecer mais uma história? Com vocês, A Menina dos Livros. Você conhece a história da Menina dos Livros? Não! Pois vou lhe contar, mas é preciso prestar atenção. Prepare-se que vou começar. Um, dois, três e já! Era uma vez uma menina leitora que lia sem parar. Vivia com livros debaixo dos braços, pra lá e pra cá. Quando ela acordava, logo atravessava a rua, corria para a biblioteca municipal para estudar, ler, sonhar, imaginar e, é claro, viajar no trem da fantasia. Você também quer viajar nesse trem? É só embarcar! Essa menina sonhava em ser escritora. Por isso, ela lia muito, lia tudo o que via, relia tudo o que lia. Lia e sorria, sorria e lia. Lia gibis, fábulas, trava-línguas, poesias e contos de fada. A menina leitora tinha livros espalhados pela casa toda. Tinha até livro debaixo do travesseiro. À noitinha, ela cochilava com um livro sobre o peito. E quando o sono chegava, com tudo, ela sonhava. Sonhava com os sete gigantes, com o patinho bonito, com a fera e a feia, com a morena da neve e com a grande sereia. Em seus sonhos, tudo era uma confusão. O lobo mau era bonzinho. Chapeuzinho vermelho era uma bruxinha. Aladim vivia trancado em um porão. Cinderela era muito malvada. Os três porquinhos construíram três barquinhos. E a mãe de Rapunzel desejou comer uma cocada. Quando ela acordava, seus sonhos contavam para sua família e para toda meninada que não continham com aquelas histórias bem engraçadas. Seus primos davam boas risadas e as bordadeiras da cidade ficavam com dor de barriga de tantas gargalhadas. Na hora da contação de histórias, ela era muito inventiva e conseguia prender a atenção de forma bem. Ela usava a bonequinha de milho, o baúzinho da vovó e até a viola da tia Olívia. Ela também usava violão. Usava tudo. Violão, tambor, maracá, berimbau. Porém, o instrumento mais importante que ela usava era o seu coração. Quando ela começava a contar suas histórias, a criançada ficava com o queixo caído, ouvindo os contos de assombração que a vovó, o vovô, o papai, o titio, a titia contavam para ela nas noites de São João. Conta a história dali, conta a história de cá. Assim, a menina leitora foi crescendo, crescendo e contando, contando e cantando. Histórias sobre a terra, poesia sobre o ar, contos sobre o fogo e lendas sobre o mar. Ela também contava histórias na escola? Na escola, ela era conhecida como a pequena escritora. No momento das brincadeiras, na hora da roda de histórias, até nos instantes de sufoco da professora. Todos recorriam sempre à menina leitora. Ajuda aqui, ajuda a colar, escreve daqui, escreve de lá. A pequena escritora, sempre disposta a todos, procurava ajudar. Ela escrevia quadrinhas? Escrevia de tudo um pouco. As pecinhas de teatro, os recadinhos do coração, as mensagens natalinas e as preces da procissão. Tudo tinha o dedinho, ou melhor, a mãozinha da danadinha, da menina escritora. Escreve assim, escreve assado, escreve a cartinha, o bilhetinho do namorado. O tempo passou, o tempo correu, e a menina nem percebeu. E aí, o que aconteceu? Nesse escreve pra lá, escreve pra cá, a sapequinha da menina leitora, quando cresceu, tornou-se uma maravilhosa escritora. Fim. Esta é a história de uma menina leitora. Um beijo e até a próxima, pessoal. Bye, bye!